Oi gente, tudo bem? Eu sou o ator de imóveis Mauro Guerreiro e eu estou aqui na obra do BES. Tatuapé é um projeto maravilhoso que eu já tinha feito muitos vídeos aqui para vocês e hoje eu vou fazer a atualização da obra aqui, tá gente? Eu vou fazer o voo de drone aqui para vocês, pegar essas imagens maravilhosas. A gente está em julho de 2022 e é aqui para atualizar. A pessoa que comprou aí comigo dessas unidades, projeto incrível pelo programa no Tatuapé. Já tem uma valorização, tem novos lançamentos e futuro lançamento aqui no Tatuapé, caso te interessar, tá aí, tá bom gente? E agradeço a todo mundo que comprou e fez essa aquisição aqui comigo, agradeço de coração a confiança no trabalho. Estou sempre aqui nesses dois anos aqui, quase dois anos, para fazer essa filmagem para vocês desde o momento que eu gravei o primeiro vídeo e agora também aqui na construção, todo o processo de compra aqui com vocês. Um abraço e se inscreve no canal se você não tem escritório, não tem corretor, vai voltar tudo em dobro aí para você. Um abraço e se inscreve no canal. Um abraço e se inscreve no canal. Um abraço e se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.